Com certeza, é um ambiente bom, até sair um pouco lá de Fortaleza, para a gente focar bem nesse jogo aí de Santo André. E trabalhando forte, já avisando esse jogo, que é de suma importante para a nossa equipe que passou. Começar do zero e buscar esses cinco jogos aí, como se fossem cinco decisões aí que, com certeza, se a gente pensar assim, a gente vai conseguir sair dessa. É uma semana importante, né? O Ribeiro tem pedido muita concentração nessa semana, tanto é que ele escolheu vir para cá. Então, temos que aproveitar ao máximo a estrutura que nós temos aqui, a tranquilidade que nós temos aqui, para nos preparar para um jogo muito difícil. É dessa forma que o grupo está encarando, né? São cinco jogos que restam aí para o final da temporada, vale o destino do clube e nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que o grupo está muito consciente da situação que se encontra e também está ciente do que vai enfrentar pela frente. Então, cabe a nós nos preparar para fazer um novo campeonato, como se diz. Temos que esquecer que passou, porque agora o que vale é o que dá aqui para frente. É, agora é a hora de fazer uma mini pré-temporada e esquecer o que ficou para trás, que já não muda nada para a gente. São cinco jogos que a gente pode definir o nosso ano, fazer aí cinco bons jogos e sair dessa situação, colocar o Fortaleza no lugar que ele merece, que é numa boa posição da tabela e terminar bem o ano. Dificuldades todos vão enfrentar na sua vida, né? E hoje o Fortaleza, não tem como negar, passa um momento de grande dificuldade, mas com certeza é o poder de reação desse grupo que vai determinar o sucesso desses jogadores que estão aqui hoje defendendo a camisa do Fortaleza. Então, acho que o mais importante é a reação, é o que a gente fez, é reuniu, conversou, lavou a roupa suja e deixar o que ficou para trás de cor, ter o coração aberto, trabalhar forte essa semana, já que a gente está aqui num lugar com uma estrutura muito boa, aproveitar para a gente se conhecer mais, estar mais junto, criar uma amizade cada vez maior e vencer. A vitória no próximo jogo, com certeza vai fazer com que a gente dê o primeiro passo em direção à saída dessa situação. Muito importante, porque os jogadores ficam todos juntos, conversam mais, ficam mais focados no jogo. São cinco jogos decisivos e a gente tem que focar, trabalhar. Aqui é um local maravilhoso, que dá para trabalhar bastante, dá para fazer trabalho mais específico com o fundamento, para que a gente possa fazer um jogo. São cinco jogos decisivos e nós já temos que começar essa decisão com o Santo André. Sabemos que é o jogo decisivo e temos que ir com toda aplicação, determinação, vibração, para que a gente possa buscar vitória. Obrigado. 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 Obrigado.